Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós agora entramos em outro Domingo da Quaresma, para ser mais específico, o último Domingo da Quaresma deste ano ser. Isso mesmo, próximo domingo nós já vamos estar vivenciando o Domingo de Ramos. E neste domingo, a primeira leitura, ela se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo de 16 até o 21. Nós vamos juntos agora estudar e meditar. Vamos lá? Assim diz a primeira leitura. E assim diz a primeira leitura. Amado irmão e irmã, deixo-te ajudar a você a compreender a profundidade desta primeira leitura. Nós estamos naquele trecho do Isaías que, segundo os estudiosos, seria a segunda parte, o chamado Segundo Isaías. Provavelmente alguém que escreveu, não mesmo um profeta, mas uma espécie de um discípulo dele. E aqui nós estamos já no retorno do povo até a sua terra. Porque o que aconteceu? O povo de Israel vivenciava, estava em um determinado local ali próximo a Jerusalém, eis que o Império Babilônico acaba tomando as suas terras, e eles acabam tendo que ser deportados para viver na Babilônia. Lá foi um momento de sofrimento, de tristeza, de dor, especialmente porque só foram para lá, por exemplo, os sacerdotes, os adultos fortes, aqueles que tinham uma vida ativa. Os idosos ficaram, crianças ficaram. Mas antes mesmo de ir, já viram a própria cidade de Jerusalém ser destruída. Lá na Babilônia, eles não podiam vivenciar a sua fé da forma como eles gostariam. E aquele povo, em mais de 60 anos que eles passaram por lá, eles foram perdendo a esperança de voltar. Pense comigo, faz todo sentido. Durante muito tempo você começa a achar que não, não vamos mais retornar. Mas eis que um homem chamado Sírio, que dominava o Império Persa, acaba vencendo o Império Babilônico. E ele acaba sabendo que ali existia um povo judeu, que estava ali deportado, e ele permite que eles possam voltar para a sua terra, para que eles possam vivenciar livremente seu culto. É claro que não foi tão livremente assim, mas outro dia a gente conversa melhor. E o que acontece? Agora o profeta está reanimando o povo. Porque o povo, mesmo com saudade da sua pátria, eles estão completamente desanimados dessa realidade. E o que o profeta faz? Primeiro, é interessante que o profeta diz que não pode lembrar a coisa passada no versículo 18, só que ele começa lembrando do passado, no versículo 16. Porque ele lembra que Deus abriu uma passagem no mar, um caminho entre águas impetuosas, que isso aqui foi a saída deles do Egito. No versículo 17, ele vai relembrar, inclusive, que Deus fez carros e cavalos, tropas e homens corajosos morrerem. Por que o profeta faz isso? Relembrando-se, depois ele vai dizer que não pode relembrar. Parece bem paradoxal, bem uma títese aqui, não é? Mas vamos entender. O grande problema não está em relembrar o passado. Mas, você muitas vezes olhar para o passado apenas com um olhar de saudade, com aquela fala, não é? Bem clichê. Eita, o tempo bom não volta mais. É assim que o povo de Israel estava vivenciando. Era o tempo bom, não volta mais. Era o tempo em que Deus andava conosco. Era o tempo em que Deus agia. Era o tempo em que Deus nos libertava. Agora, parece que Deus não está mais com a gente. Era isso que eles estavam sentindo. Inclusive, atualizando isso nas nossas vidas, nós corremos o mesmo risco de olharmos para o passado apenas com essa saudade, apenas com esse olhar, e às vezes até mesmo nos prendendo ao passado, se tornando escravos do passado. Mas, o verdadeiro olhar que o passado precisa gerar em nós é um olhar para o futuro de esperança. No seguinte contexto, o mesmo Deus que caminhava conosco, o mesmo Deus quem fez isso, isso e aquilo na minha vida, ele ainda continua vivo, e ele pode fazer isso e muito mais. É nesse contexto que o profeta deseja reanimar o povo. Não se prendam ao passado. Não fiquem encurvados no passado e não se desanimem a olhar para o passado. Mas, pelo contrário, olhem para a frente, estimulados por aquilo que aconteceu no passado. E aí, é por esse motivo que no versículo 18 ele vai dizer, Ou seja, vocês estão tão desanimados, acham que Deus já está convosco, acham que Deus os abandonou, mas já tem coisa boa acontecendo. Olha o retorno de vocês a Jerusalém. Não estão percebendo as coisas novas e boas que Deus já está fazendo? Veja que isso é um tapa na cara nosso. Quantas vezes, assim como o povo de Israel, a gente não é grato. É interessante, né? A gente tem aquela síndrome da inveja, sem perceber. A gente vive desejando ou o que o outro tem, preste atenção, ou o que o outro tem, que eu não tenho, aí eu esqueço de olhar o que eu já tenho, que é bom, mas eu só foco na vida do outro. Ou então, é uma inveja daquilo que eu não tenho, mesmo que ninguém tenha, mas é uma inveja de algo que eu não tenho. E aí eu fico sempre me sentindo para baixo. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu não tenho aquilo. mas eu não olho para o que eu já tenho e já sou grato. Aí nós nos tornamos um poço de ingratidão. A quaresma também é tempo propício para a gente poder converter-nos em relação a isso. Deus deseja fazer coisas novas. A gente vai refletir isso no Evangelho. Quando Deus faz coisas novas na vida daquela mulher adúltera, Deus faz com que ela possa ter uma dignidade nova, uma história nova. Mas a gente não pode ficar preso ao passado. Mas para prosseguir, já perto de finalizar, o próprio profeta vai dizer, pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. A promessa. Hão de glorificar meus animais selvagens, os demais animais, porque fiz brotar água no deserto para dar de beber ao meu povo. Este povo eu o criei para mim e ele cantará os meus louvores. Mas, amados irmãos e irmãs, finalizando, né? Esse retorno do povo a Jerusalém é como se o profeta enxergasse que ali existe um novo êxodo, a saída da escravidão para a terra prometida. E eu aproveito, já que nós estamos no clima quaresmal, nós também vivenciamos, muitas vezes, escravidões. E antes que você pense que é escravidão em relacionamento, em relação a pessoas, eu falo, vou ajudar a escravidão do pecado. O pecado nos escraviza. E essa quaresma precisa ser o nosso êxodo também. E eu termino esse vídeo gerando essa reflexão para você. Qual pecado tem te escravizado? Tem te feito ficar preso ao passado? Qual pecado tem te feito se tornar uma pessoa ingrata, muitas vezes? Reflita e busque com urgência a confissão para que nos preparemos melhor para a Páscoa, que já está vindo até aí. não permita que o pecado te escravize, te prenda, mas permita com que a luz do Senhor possa te fazer ser alguém livre. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Hoje à noite já vai sair as reflexões da terça-feira, ainda dessa semana, da quaresma. E amanhã, ao meio-dia, aqui no canal, vai ao ar a reflexão do Salmo responsorial. te aguardo. Que Deus te abençoe. 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 que Deus te abençoe.